Fala galera do canal, e aí? Tranquilo? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E meus queridos, pra quem nunca, 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 nunca me viu jogando de DK, e ó, quem não imaginava que eu jogaria com uma classe assim também, é... fica aí o nosso vídeo, né, manos? Vamos fazer um vídeo aqui jogando de tanque, DKzão Blood, fazendo o DG de Pandaria, que é pra matar a nostalgia. Mas aí vocês falam, mano, mas o Rully é doido, por que o Pano tá fazendo tudo esses conteúdos com vários personagens, por que ele não foca só no Hunter, por que ele não faz... Ó, o outro só quer... o outro é NA, NA, o cara só queria se matar ali. Então, galera, por que que eu estou jogando de DK, e por que que eu escolhi... exatamente essa raça pra poder jogar, né, sendo que eu tava com raça aliada, que eu poderia fazer muito mais coisa com raça aliada, já ia começar no level 20, tudo certinho, mas já estamos no level 80, basicamente, né, a gente começou com uma classe que começou no level 1, no level 1 não, no level 55, nossa, tô viajando, mano, tô achando que o... é o sono, é o sono, galera, tô achando que o DK, ele já começaria no level 1, por causa de ser raça Blood Elf, mas eu esqueci que eu sou DK, que DK começa no level 55, e aí o negócio fica tudo bagunçado, e a gente fica perdido, e eu tô jogando de tanque, jogar de tanque no late game é muito difícil, porque eu tava tentando tacar de guerreiro, eu não tava conseguindo nada, imagina, mano, se o guerreiro quer o meta, eu não tô conseguindo tancar com o meu lá, mais 7, porque eu não sei as mecânicas, eu só sei jogar DPS de hira, imagina jogar com esse aqui, que nem é o meta, mas tem, tem, mano, tem gente que faz esse boneco aqui, mano, eu já vi jogador solar boss com esse boneco aqui, cara, solar mais 14 com esse, com esse menino, mas, só pra esclarecer o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui, primeiramente, é que hoje à noite vai ter um vídeo do... Eu chegando do serviço, eu vou gravar pra vocês o vídeo do Abrir nos Baús Semanais, né? Que vocês sabem aí que a gente já vai pra nossa terceira edição do vídeo, Abrir nos Baús Semanal, e... Ó, o cara vai brincar aqui, ó, shit, man, não tô conseguindo pegar nenhum livro, a gente já vai pra nossa terceira edição do Abrir nos Baús Semanal, espero que a gente tenha muita sorte hoje. E por que eu não postei exatamente ao meio-dia? Porque meio-dia, eu estou trabalhando, galera, eu também tenho que trabalhar fora o YouTube, e aí eu chego 6 horas da tarde, eu vou chegar às 6 horas da tarde e vou gravar pra vocês, já vou fazer a thumb, já vou postar e a gente vai ter dois vídeos hoje. A gente vai... Exatamente isso que vocês estão pensando, vamos ter dois vídeos, um de gameplay divertidinho, a gente... Cara, é muito gostosinho porque a rotação dele flui, velho, isso é muito bom, é muito bom. E a gente tem escudo, né, a gente tem umas coisinhas que a gente pode utilizar, a gente tem juros, junta o poder único da escopo da morte aqui pra gente poder dar uma... Uma... Sobrevivida. Sobrevivida, a gente pode pegar os livros aqui enquanto o... Enquanto o boss não... Fazendo missão, né? Fazendo missão. Acho que aqui é só a gente bater nesses bichos e vai dar a contagem ali. Deu a contagem e o boss já vem. Então, essas DGzinhas de pand... Cara, é muito gostosinho, né? Quem aí não gosta de uma DGzinha de pandária, ó? Melzinho na chupeta. Eu tô até sem fone jogando porque é tranquilo e eu consigo organizar mais meus pensamentos. Como eu tô sem fone aqui. A galera tá fazendo a mecânica, né? Que é mais fácil matar os bichos quando você pega esse baú. Mas eu tenho que pegar o agro deles aqui. Já era. Outra coisa que eu tenho que começar a fazer também, mano, que eu acredito que vai ser bem legal pros nossos vídeos, por mais que seja um pouco mais difícil ver as mecânicas, é deixar a tela do personagem um pouco mais perto, assim, ó. Porque a tela, tipo, dá uma imersão da hora, sabe? Dá um... Tem addons que fazem isso, né? Automaticamente eles configuram a câmera, eles setam a câmera pra um determinado posicionamento, mas acredito que às vezes é muito bom. Tipo, a câmera assim, ó, a gente consegue ter aquela noção, né, velho? De onde a gente tá pisando, o que tá acontecendo. Agora a câmera na altura do boneco? Nossa, que Deus. Que é isso? Tivemos um follow? Igor, obrigado pelo follow, meu querido. Manos, é isso que tá acontecendo com o nosso canal ultimamente. Eu tô espantado de ver a quantidade de pessoas que tá prestigiando o nosso trabalho aí, que tá vindo pro canal, que tá... Nossa, tamo com um engajamento muito top. E esse vídeo, a gente tá postando dois vídeos hoje exatamente pra agradecer, porque eu não queria deixar vocês esperando até a noite, porque eu tô postando basicamente os vídeos mais ou menos duas horas da tarde, né? Eu não queria deixar vocês esperando até a noite, esperar o chegar do trabalho pra depois postar o vídeo a respeito de... dos baús da semana. Então, basicamente, a gente vai fazendo essa dungeon aqui, a gente vai conversando um pouco a respeito. E esse boss é muito engraçado, cara. Esse boss é muito da hora. E... É legal, velho. Pandaria, mano, foi uma expansão que joguei muito, confesso pra vocês. Fiz bastante coisa. Consegui fazer aquela capa lá do Priest, aquela capa que proca nas costas, sabe? Mas, infelizmente, hoje eu não jogo tanto de Priest, então acaba que eu não estou aproveitando aquela aparência que a gente tem. E... Literalmente, ela fica procando uma asa nas costas. É um negócio muito bonito, cara. Consegui fazer isso. Aquelas quests do príncipe lá. Do próximo... Do príncipe negro, né? E consegui fazer. E a gente fez bastante... Nossa, a gente fez muito dungeon, cara. Fizemos... Foi um conteúdo que... Eu acho que eu não tava... Eu acho que eu nem tava com... Eu acho que eu não cheguei a gravar tanto conteúdo na época de Pandaria. Eu acho que eu nem gravava, cara. Eu acho que eu nem gravava o WoW pro YouTube. E essa expansão eu aproveitei mesmo na surdina. Mas foi, cara... Foi na época que me viciou mesmo. Porque antes disso, antes do Pandaria, eu jogava em servidor private. Confesso pra vocês que eu joguei muito em servidor private. Até a época que eu entrei no Senai, cara. E o meu professor do Senai era viciado... Eu tô me jogando sem healer aqui. Matamos o boss sem healer. O meu professor do Senai, ele era vici... Tivei um outro follow? Eu já agradeci o Igor, né? Obrigado, Igor. É... O meu professor do Senai era viciado em World of Warcraft, mano. E aí ele mostrou pra mim a aparência do Druida. E teve aquela primeira atualização que mudava a forma do Druida. Não sei se vocês lembram que o gatinho começava a ter um... Era diferente, sabe? No servidor private, o gatinho era esquisito pra caramba, cara. Era muito zoado. Era muito zoado. Era tipo um felininho estranho. Eu não vou puxar muito não, porque eu tô com medo do... Do healer. O healer voltou, boa. Agora podemos fazer low peripécias. E aí... O meu professor do Senai, eu lembro que ele... Eu já tinha feito minhas atividades, tinha feito tudo lá. Ele me chamou na mesa dele. O safado tava com o notebook que ele jogava. Ele tava na mesa dele lá. Ele falou, cara, chega aí pra você dar um bizu. Como é que é o Warcraft na Blizzard, né? E aí ele me mostrou aquilo. E ao mesmo tempo eu vi que era outro... Mano, eu tinha que pagar? Tinha, velho. Eu não trabalhava, não fazia nada. Eu acho que eu comecei a fazer estágio. O Senai já me pagava, né? Mas aí fora isso eu comecei a fazer um estágio pra poder dar conta de pagar a mensalidade do WoW. E, mano, foi... Eu acho que é uma das melhores coisas que eu fiz. Ter começado a jogar na Blizzard. Sem querer, tipo, puxar saquismo, né? A galera... Eu respeito a galera que joga em servidor private. Eu respeito a galera que joga por questões monetárias, né? E por questões de, às vezes, o PC também não aguentar a última expansão. Porque realmente é mais puxado essa nova expansão. E Shadowlands vai ficar pior ainda. Meu Deus do céu. Não sei como é que a gente vai fazer. Caras, e... Foi assim, minha vida mudou. E realmente ele falou que quando eu viesse jogar na Blizzard seria outro mundo. Realmente, cara. Não me arrependo. Estamos aqui até hoje. Às vezes a gente para de jogar. Às vezes a gente volta. Mas essa expansão marcou. Me marcou demais, cara. Eu confesso para vocês que eu tenho um ódio mortal de Mobu. É um boneco bonito. Porque, tipo, quando a gente joga MMORPG, a gente quer matar uns bichos grandes, né? Uns bichos assim, ó. Do tamanho da tela. Ou a gente quer... É confusão com uns bichos um pouquinho maiores. Porque ficar matando bicho do nosso tamanho, ficar matando galinha, essas coisas, não é bacana. Então a gente quer... Não é muito da minha vida, mas eu estou usando aqui essa interface para vocês verem como é que é o bicho que eu estou exemplificando. E aí, manos, o... Eu vim para jogar o Owl, joguei Pandaria, fiz missões para caramba naquela ilha Perene que Jesus toma conta. Fizemos as missões dos... Nossa Senhora, tem que fazer... Aqui tem que fazer um trem para poder... Tem que bater no chão com o martelo, né? Mas... Uhul! Eu acho que não é... It's not my job. Não é meu job fazer isso. É os DPS que tem que fazer. Eu só tenho que puxar o... Aunt. Mano, é muito dream fazer... Cara, é muito dream, velho, fazer isso aqui. Eu não sei quanto que vai dar de XP, não. Eu lembro que quando a gente joinha, dá, eu acho que 79k. Fazer aleatória, né? Aleatória de Misses of Pandaria, o cara deu o Lush. Agora que eu vi, porque eu estou jogando sem áudio, então eu não ouvi o... Quando ele dá o Lush, né? Aquele barulhinho. Deu o Interrupt aqui, porque é importantíssimo dar aquele Interruptzinho. E, mano, aproveitando pra falar também um pouquinho sobre o crescimento do canal, tô vinculando aí, deixei na descrição do vídeo, deixei no banner se vocês quiserem conhecer a nossa página no Facebook também. Eu tô com... Eu tô, mano, com muitos planos aí. Tenho jogado bastante com o Brino, como eu tinha falado no começo do vídeo pra vocês. E a gente começou uma parceria, porque eu não sei se vocês sabem, o Brino é youtuber. E a gente começou a fazer um estilo de vídeo que a gente acompanha muito em League of Legends, essas coisas. E a gente vai fazer uma edição e tentar trazer pro universo de World of Warcraft também. E, cara, a gente tá depositando coração nisso. Eu tenho trabalhado bastante com fé aqui no YouTube, mesmo sendo um jogo que a gente sabe que o público dele é bem específico. Tipo, não é um negócio que vai estourar, a não ser que venham os streamers grandes, os caras que já tem público e façam o conteúdo de Warcraft, né, que é o que a gente vê muito na Twitch. O WoW no YouTube é um pouco mais complicado. A galera que tem lutado, tem feito os conteúdos aí, tem feito o Olag, o Jagan Gamer, que é o pessoal que tá começando o canal aí, porque por mais que seja um canal iniciante, são canais que são muito promissores. E eu tô sempre de olho nessa galera, porque o que eu puder fazer pra ajudar esse pessoal a crescer, mano, pode ter certeza que eu vou fazer, porque o YouTube, ele precisa, precisa, cara, ele precisa se consolidar o YouTube. O Warcraft precisa se consolidar muito melhor no YouTube. E acredito que essa expansão Shadowlands aí vai trazer muito mais gente, muito... A galera que já jogava vai voltar pro WoW e o... Aqui eu posso fazer o pulzinho expandido, né? A galera vai voltar pro WoW e... E vai trazer muita gente nova, cara, muita gente com potencial. Isso que já tem aparecido, né? Tem sempre no Facebook também. Muita gente faz stream de Warcraft, muita gente. E... Essa galera precisa... Precisa se juntar, cara. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui no canal. Porque hoje em dia ninguém cresce sozinho. Nunca... Na verdade, quem cresce sozinho, cara, é uns caras que tem a bunda virada pra lua e não sabe disso, né? Acaba não se dando conta disso. Mas o ideal mesmo é a gente fazer collab, a gente trabalhar junto. Nem que seja, tipo, trocar ideia de como que a gente faz pra renderizar um vídeo. Acho que é importante a gente fazer esse tipo de trocar informações. Então se você tá assistindo esse vídeo aqui e você for um rapaz que cria um conteúdo ou uma moça que cria conteúdo de WoW e precisar de ajuda de alguma forma, sintam-se à vontade pra me mandar mensagem, galera. Pode me mandar no Instagram. No Instagram é mais fácil de eu ajudar porque... Aqui nos comentários do YouTube talvez eu demore um pouquinho. Porque como eu disse, o canal tem evoluído muito. O canal tem crescido exponencialmente nesses últimos tempos. A gente tá pegando cerca de 20 a 30 inscritos por dia. E acredito que a gente vai chegar, manos, a 12 mil inscritos muito rápido. Muito, muito, muito mais rápido do que a gente demorou pra pegar, tipo, mil inscritos, sabe? Isso me deixa muito feliz porque a gente vê que o trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos aí, porque querendo ou não são 5 anos que eu tô no YouTube, esse trabalho tá se tornando reconhecido, sabe? E agradeço demais a vocês. Eu tô até engolindo saliva aqui porque eu tô falando pra caramba nesse vídeo. Mas de coração, esse vídeo, além de ser um vídeo mostrando pra vocês como que se faz pra tancar low levels, dungeons de DKzinho, pra poder fazer aquele up gostoso, é um vídeo meio que desabafo também. É um vídeo pra poder agradecer a evolução do canal. Agradecer... Nossa, eu tô aqui tomando silence nem vi. Agradecer todo mundo que tem feito parte dessa história, mano. Muita gente que, às vezes, eu não comento muito nos vídeos, mas que são pessoas que literalmente me carregam nas dungeons, me carregam, me ajudam a fazer gameplay, tornam coisas possíveis que sozinho eu não conseguiria. Então, esse vídeo aqui é uma forma de agradecimento pra todo mundo que tem feito parte dessa jornada. Chega pra cá, bicharada. Valeu, galera do Discord, valeu, galera do Instagram, galera do Facebook, que já me curtiu lá na página. Pessoal que me acha nas redes sociais, o pessoal que chama meus amigos aí, tipo, fala... E aí, você é amigo do Hooligans, caralho? Carrega ele lá. Esse aqui tá carregando o Hooligans, não sei o quê. Manos, eu não tenho vergonha do pessoal falar Ah, mas tá carregando. Carregar faz parte, moçada. Tipo, não tanto, né? A gente, às vezes, tem que fazer a nossa parte, mas, tipo, você ter um amigo e você querer que ele evolua no jogo é um negócio que faz parte. Faz parte, não adianta. Então, não é vergonha pra ninguém ser mochila. Vergonha é você ser mochila e querer falar pra galera que você conseguiu sozinho. Igual eu queria falar pra vocês aqui que eu cresci esse canal no YouTube sozinho, coisa que não foi, coisa que não aconteceu. Então, eu tento sempre... Até engasguei aqui, porque não era isso que eu queria falar. Eu tento sempre ser o mais honesto possível com vocês, por mais que, às vezes, eu fique sem postar vídeo, né? Porque a gente tem as nossas fases também. Teve uma época que eu desanimei de jogar Warcraft e, graças a Deus, eu voltei aí. O pessoal me estimulou a voltar, a continuar fazendo conteúdo. E, mano... Tipo, a gente tem nossas fases. A gente tem... Será que você tem que entrar nessa bolha? Eu nunca sei. Eu acho que eu tenho que pegar esse aqui. A gente tem nossas fases e... Até perdi o que eu tava falando. Mano, mano... Concentrado na batalha. Não sei o que eu penso. Mas, enfim, queria agradecer. É isso. É isso. O famoso é isso, pra eu poder explicar tudo. Ah, essa bolha é só pra gente não ficar chapado, mas a gente também não consegue usar nada, né? Sai de mim, bolha. Não consigo usar as habilidades. Pra gente não pegar a tontura do boss ali. Vocês viram que gostosinho, mano, que é jogar de coisa? Principalmente pra up. Por mais que futuramente a gente vá jogar de... De... De DPS. Eu quero jogar de Frost, sabe? Porque tancar eu percebi que não é muito pra mim, não. Eu tentei tancar de guerreiro. Véio, eu não consigo. A não ser que eu pegue a expansão desde o começo, eu aprenda junto com todo mundo que tá aprendendo. E suba o Yu junto com todo mundo. Eu acho que aí dá pra ser um tanque. Quem sabe? Mas, é... Falando pra vocês no final do vídeo, praticamente, por que que eu tô jogando com esse boneco? Por que que eu tô upando o DK? Porque... Não sei se vocês viram, mas eu consigo... Jogar com esse boneco, o Blood Elf. Eu consigo fazer o... Aquele set de herança que é lindo, cara. Com o DK. Ou com o... Aquele um que nasce no level 98 lá também. O DH. A gente consegue... A gente consegue farmar. Basicamente, a gente tem que ser exaltado com Lua Prata e ter um Blood Elf no level 110. Então, é isso que eu tô fazendo com esse boneco aqui. Pode ser que a gente chegue no level 120, pode ser que não. Mas acredito que quando eu chegar no level 110. Ainda mais com caminhada temporal rolando solta. Isso aqui não é caminhada temporal. Só lembrando, isso aqui é uma dungeon aleatória, né? Que a gente faz. Vou esperar o NPC vir aqui pra gente poder entregar as missões. E aí, quando chegar no level... Fala, meu querido. Você viu o sistema de lendário? Tá muito da hora. E sim, mê. Peraí. Capdex. Manda um salvo pro vídeo. Esse rapaz aqui me seguiu no Instagram. Ele conversou comigo hoje. Ele já me adicionou na Beironete. E agora a gente tá trocando uma ideia. Então, sinta-se à vontade pra vocês que querem ter um contato direto comigo. É muito mais fácil eu responder no Instagram, manos. Que é Pedro Underline Rulli, né? Eu deixo na descrição tudo o que tem de importante que vocês precisam. Ele mandou um salve pra vocês, manos. Tudo o que tem de importante sobre o canal. Salve. Continua acompanhando esse canal maravilhoso. Obrigado, velho. Obrigadão de coração. Tudo o que tem tá na descrição. Muitas vezes a gente esquece de ler a descrição do vídeo. E é... Às vezes, né? Às vezes. Tem coisa importante lá. E pode ser. E a gente continue jogando com esse boneco aqui, mano. Ele é bem bacana. E como eu tava falando pra vocês, no level 110 e comprei o Tabardo de Lua Prata já. Como vocês sabem, eu tô farmando aqui, ó. Cadê Lua Prata? Lua Prata. Já tô reverenciado, velho. É muito tranquilo. Se você tá upando com o Dungeon e você bota o Tabardo, você vai exaltar. Vai pegar... Vai exaltar antes de pegar o 110. Pegou o 110, você já vai pegar aquele set bonitão. E vocês vão ver na capa desse vídeo aqui, provavelmente. Ou vocês viram, né? Porque eu acho que eu vou botar ali um... Eu vou botar, né, mano? Farmando o set... Vai ser... O vídeo vai ser, tipo, farmando o set Heritage do Blood Elf. E é isso. A gente tá jogando e trocando uma ideia. E agradecendo o carinho de todo mundo. E, mano, lembrando que hoje à noite tem um vídeo abrindo o baú. Eu sei que vocês gostam de ver a gente dando sorte. Tem muita gente que gosta de ver a gente se estrepando no baú também. Mas eu conto com a presença de vocês no vídeo. Deixa um comentário se vocês gostaram. Se inscreve no canal se você quer continuar vendo vídeo de World of Warcraft. E eu já adianto pra vocês. Eu tô muito hypado com a próxima expansão. Muito conteúdo bacana vai rolar. Eu já me inscrevi no beta. E se Deus quiser, hoje tá liberando beta. E eu vou conseguir também uma aqui pra poder trazer conteúdo pra vocês. Eu quero muito jogar Torgast. Quero muito fazer esse tipo de conteúdo. E... Vamos continuar vídeo todos os dias, praticamente. Só domingo que eu acho que eu dou uma descansada. Mas vai ter vídeo. E assim que eu lançar o Shadowlands ou eu conseguir pegar o beta do Shadowlands. Talvez eu consiga postar dois vídeos por dia pra vocês aqui no canal também. Então, manos, vamos firme e forte nessa caminhada aí. E, caras... Oi, vida, né? Tamo junto. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Falou.